Todo mundo sabe falar as palavras certas Quando a gente se apaixona por outra Quando a gente tá num relacionamento E a gente não encontra palavras verdadeiras pra se declarar Como que faz seu erro? Boa noite meus queridos Gustavo, é o seguinte Você tá sofrendo por uma mulher Você tá sofrendo, você tá carente Tá precisando voltar um relacionamento Ou então ingressar em um novo relacionamento O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Três dicas Primeiro, você tem que fazer Com que toda a sensibilidade que você interpasse com a sua esposa Você tem que fazer com que você interpasse com a sensibilidade do relacionamento Tem que amar e fazer toda a sensibilidade que você interpasse com a pessoa que você ama Siga isso Se a gente tá sofrendo Passa Eu tenho que ter uma ideia Porque eu tenho que ter uma ideia E aí